Garoto, você vai morrer, viu? Não Fala onde é que tá teu pai Não Eu vou te pegar Eu vou te pegar Você tá vendo isso daqui? Isso é uma arma Tá vendo ali, ó? Tá vendo ali? Você sabe o que é que tá de uma arma? É uma bala E se você não falar, eu vou atirar na tua cabeça agora, moleque Fala, garoto Eu vou dizer pela última vez Me fala onde é que tá a sua mãe Eu tô ficando sem paciência, me diz onde é que tá o japa Eu já falei que eu não sei de nada Você sabe sim que você tava com ele ontem Então, amigo, eu não sei não Eu falei que eu não sei Me diz onde é que tá o japa, olha pra mim, rapaz Me diz onde é que tá o japa Vai passar não Eu tô avisando Eu tô mexendo já Eu tô chegando já no limite E você vai ter que me escolher Tá me escutando? Fala logo Passa as coisas aí Não, Felipe Não Dá a mãozinha, garoto Dá a mãozinha, garoto Dá a mãozinha Olha pra mim Olha no meu olho Me diz onde é que tá o dinheiro Ou então eu vou pegar tua mulher Eu vou pegar teu filhinho que tá ali no berço E vou atorar ele em três pedaços Eu não sei, eu não sei, eu não sei O que você vai fazer comigo? Eu vou acabar com você Eu vou acabar com sua raça Com a raça de quem tiver aí pra lhe proteger Fala cadê o japa? Eu não sei Fala cadê o japa, sua vadia Eu não sei Eu não sei, eu não sei Vai levar uma bala, porra Você quer levar uma bala? Vira pra lá Fica quieto, porra Tô tomando de ficar quieto, caralho Fala, farinha Sai perto de mim Não vai me beijar, caralho Vem pra luz, porra É cara que sempre foi minha, brother Tu quer morrer, é cara Vai se afastando, cara Vai se afastando, meu irmão Faxe você O lugar que não é seu, tá ligado, cara? Tenho não Chegou logo e não quer pagar droga Calma, 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 porra Calma, 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 calma Tu vacilou, cara Não tem desculpa, porra Vai morrer, boca Tu vai morrer, cara Não tem calor Não vai morrer, cara Tu também Calma tua boca, Matias Não, não, não Não, 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 não Faz isso comigo, cara Tira a mão dele, porra, rapariga Tu aqui tá falando de ficar quieto Tu aqui tá falando de ficar quieto Tu aqui tá falando de ficar quieto Pra que caralho Vamos revisar de aqui Que arra Cuidado Valeu Vem, cuidado Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.